E no sábado, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para inaugurar o primeiro aeromóvel do país. Um veículo movido pela velocidade do vento e que não polui o meio ambiente. A linha do aeromóvel inaugurada neste sábado tem 814 metros e vai ser percorrida em até dois minutos, a uma velocidade média de 50 km por hora. Até setembro serão dois veículos, um com capacidade para levar 150 passageiros e o outro 300. A Trens Urb, empresa de trens urbanos de Porto Alegre, estima que o aeromóvel vá transportar cerca de 8 mil usuários por dia. O veículo, inédito no Brasil, é movido pela velocidade do vento e, por isso, não polui o meio ambiente. E o ruído emitido é considerado também bastante baixo por especialistas. A presidenta Dilma Rousseff, que morou na cidade por mais de 30 anos, defendeu que em todo o Brasil, os transportes coletivos devem ser integrados. O transporte público é um transporte para todas as classes sociais. E é um transporte que tem por objetivo viabilizar os espaços urbanos. Sem o quê? Sem um transporte público, nós não teremos algo que não seja crise urbana nas cidades. São 89 bilhões de reais já contratados e mais 50 bilhões que a presidenta anunciou e que estão sendo discutidos com estados e municípios para essa nova fase de investimentos. A presidenta Dilma ainda entregou, neste sábado, 40 retroescavadeiras a prefeitos de cidades com até 50 mil habitantes no Complexo da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. As motoniveladoras e as retroescavadeiras como essas devem ser usadas para melhorar e também conservar as estradas vicinais por onde vão passar os produtos agrícolas. Mas as ações dessas máquinas do PAC-2 vão muito além. Permitem o acesso da população de pequenos municípios aos serviços públicos.